A paz do Senhor Jesus Cristo, a minha Bíblia está aqui aberta, em Deuteronômio 7, versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão, também, vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Amados, eu quero falar pela graça, com muito amor, porque fui ungido por Deus para falar a verdade. Agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. A minha consciência pura diante do Senhor é que fui ungido para pregar a verdade e toda a verdade. Estamos numa época que, infelizmente, a tradição fala que é o nascimento de Cristo. Sabemos que Ele não nasceu em dezembro, pois nós vemos no relato bíblico que as ovelhas estavam fora e os pastores. E, nessa época, sabemos que é inferno e as ovelhas estão recolhidas. Não há nada errado de comemorar o aniversário de Jesus, o mundo inteiro. Quer fazer isto? Pelo menos estão se lembrando de Jesus? Tudo bem. Mas quanto a nós, queridos, eu quero te pedir uma coisa. Não coloque dentro da sua casa nenhum velho Noel, nenhum patife, calhorta, nenhum deste salafrário mentiroso que é um ídolo. Ah, pastor, é só uma tradição, é só uma brincadeira. Olha, eu estou te avisando em nome do Senhor Jesus Cristo. Não coloque dentro da sua casa o velho Noel, o Satan Klaus. Não coloque toalhas, nem dê para as pessoas presentes com foto dele, do velho Noel, esse patife, esse pai da mentira, este pai do engano, este espírito naftalino. Amados, Deus não terá por inocente. Deus tem o chamado para ser dele. Ele diz, apartai-vos dos ídolos. Amados, isso é mentira, você sabe. Não minta. Aquele que mente é do diabo, o diabo é o pai da mentira. Não participe disto. Deus vai honrar você. Não estou dizendo que você não deve comer junto com seus familiares, que você deve ser uma pessoa fanática, salgada. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você vai na casa dos outros agora e vai ficar tirando o velho Noel deles. Não é isso que estou te dizendo. Ninguém tem que tirar ídolos de ninguém. Ninguém tem que ficar enfiando igual ela dentro de ninguém. Eu estou falando para cristãos. Eu estou falando para você. Você. Você que é cristão na sua casa. Tem boneco do velho Noel? Tem pinturado na porta, na janela? Tem alguma coisa na sua casa? Você fez uma árvore e colocou ali o velho Noel? Tira esse mundo. Esse ídolo podre. Esse calhorda. Porque o diabo se esconde por trás desse ídolo. Olha, amados, isso é muito sério. Sabemos que este mundo jaz um maligno, mas não tem aparência assim. Parece inocente. As pessoas, como participam de Páscoa, né? Que em inglês é Easter, que é Star, que é Astarote, a rainha dos céus. Não, Jesus ressuscitou, amados. Não é coelho, não é fertilidade. Não é nada disto. Olha, precisa compreender que as festas pagãs contaminam. Quantas igrejas que participam de festas julina, Halloween, participam de mentiras de coelho, de ovos de coelho. E agora, amados, a igreja, muitos deles não estão separados. Meu Deus, a igreja é separada, irmãos. Participando dessas tradições mundanas, idólatras, abomináveis ao Senhor. Depois não compreende porque a glória do Senhor não opera milagres. Depois não compreende porque não tem paz, não tem alegria. Rompa com isso definitivamente. Não tire as folhas não, arranque a raiz. Rompa, rompa. Diga, Senhor, eu vou romper com o velho Noel completamente, totalmente dos meus lábios, da minha casa. Não vai ter isto. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo gosta. Ei, você é de Deus. Eu quero orar por você. Peça para o Senhor a misericórdia. Rompa, quebra esses pactos. Rompa com o velho Noel, rompa totalmente. Não participe disso, o Senhor vai te honrar. Honra o Senhor. Crê nos seus profetas e prosperareis. Deus não se agrada disto. Deus não está nisto. Isso certamente dá legalidade ao inimigo. E eu não quero que você venha dar legalidade ao inimigo. Pai, eu profetizo a essa pessoa. Convence-la. Mostra para ela que não sou eu que estou falando, mas é o teu Espírito Santo. Tchau, tchau.